ainda nesta semana. Uma estátua gigantesca de Lúcifer foi instalada como forma de altar no Rio Grande do Sul e será inaugurada ainda nesta semana, como santuário. Está aqui a notícia do portal G1, que diz assim, a estátua de Lúcifer é instalada em santuário de Gravataí, o espaço cuja localização ainda é mantida sob sigilo, mas deve ser inaugurado no dia 13 de agosto. O monumento mede cerca de 5 metros de altura e conta com um pedestal. A estátua de uma tonelada custou cerca de 35 mil reais. A estátua de Lúcifer, construída a pedido de uma ordem religiosa, foi instalada em Gravataí. Vai ser apenas inaugurada no dia 13 de agosto. A imagem pesa cerca de uma tonelada e foi paga por integrantes da nova ordem de Lúcifer na Terra. Um dos fundadores do grupo, o mestre Lucas de Bará, afirma que a estátua deve contar com uma iluminação especial depois de ser inaugurada. Abre aspas para ele. Nós vamos deixar ela nessa cor branca mesmo, porque depois nós queremos colocar umas luzes embaixo, uns LEDs, e aí podendo ficar trocando de cor. A ordem foi fundada por Matthew Lucas e Tata Hélio. Conta com cerca de com pessoas em todo o país. Uma estátua gigantesca.